Sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem tem minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Alivei a mão Resume, resume a mão Já vivei Sabe as batalhas Já me fazenda assim O meu sorriso E o meu sorriso Já me fazenda assim O meu sorriso Já me fazenda assim O meu sorriso E o meu sorriso O meu sorriso Já vivei Jesus Jesus Cari Amém.